A ansiedade não, a expectativa sim, temos sempre a expectativa de, quando há um desafio há uma expectativa, e a expectativa é a expectativa de ter sucesso no desafio que vamos enfrentar, e é isso que nos move neste momento, é olharmos para o jogo e olharmos para o jogo de uma forma positiva, como um de muitos que vamos ter até ao final da época, em que sabemos que o nosso sucesso ou insucesso não se vai esgotar neste jogo, há de haver vários momentos em que nós vamos enfrentar desafios e em que vamos ultrapassar de forma positiva, outros momentos nem tanto, mas é dessa forma que olhamos para o jogo. Talvez, 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 talvez tenham, agora é, interessa neste momento passar uma mensagem bastante positiva aos céus, dizer que a equipa trabalhou muito ao longo de todos estes dias, que o trabalho que eles desenvolveram foi um trabalho de muita dedicação, com muito espírito de sacrifício de todos, todos, todos a perceberem que depois de um ciclo menos positivo a nível de resultados, e muitas vezes nem tanto a nível de exibições, é que a sorte não acompanha a equipa, dizer-lhes que é isso que nós vamos tentar, vamos tentar fazer um jogo de qualidade, e que vamos tentar que o resultado nos seja favorável, e é natural que os sócios estejam à espera de, quando há a mudança, que estejam à espera que tudo se enverda. as coisas, eu acho que nós temos de todos nós ser bastante equilibrados nas coisas, e perceber que o futebol é pródigo em algo, coisas muito inesperadas, portanto, vamos sempre de forma bastante equilibrada a jogo, e percebo isso, percebo a pergunta, percebo que diga que está tudo, e é para mim que devem olhar, sim, porque eu sou o responsável máximo, mas não é só neste jogo, em todos os jogos serei eu sempre o responsável máximo pela equipa, e aquilo que virá sempre dar a cara no fundo, é o rosto da equipa, o rosto mais visível da equipa, portanto, já estamos habituados a isso, é a nossa vida, é a vida de treinador, portanto, é natural que isso aconteça. Sobre a mesma vontade? Sim, eles são um grupo extremamente, muito dedicado ao trabalho, com muita capacidade de trabalho, e que estão muito abertos a absorver informação. Agora, é assim, o período pré-competitivo nas equipas é feito de sete semanas, normalmente, e são sete semanas porquê? São sete semanas porque há uma ideia de jogo que acompanha um treinador, e que ele quer implementar na equipa, e é dado esse tempo porque é o tempo necessário para a equipa, na sua globalidade, assumir um conjunto de ideias que o treinador traz acerca daquilo que é o momento ofensivo, defensivo e de transições. Neste caso, em concreto, trabalhámos ao longo de uma semana e meia, e é natural que muitas coisas ainda não estejam limpas na cabeça de todos, mas, pelo menos, há a sensação e há esse sentimento que todos eles fizeram um esforço enorme para absorver as ideias, que é normal que um treinador chegue atrás com ele. Não senti, também não houve competição, e é normal e natural que sem competição não se manifestem sentimentos que se podem manifestar no dia da competição. É algo que ainda está por conhecer esse lado. Até agora não. Senti sempre muita confiança na qualidade que eles têm, eles sentem também muita confiança no grupo, e se sente-se na forma como eles abordam os exercícios, como eles abordam o dia a dia. E é algo que me deixa muito confortável e muito confiante. Não encontrei uma equipa desconfiada nela, encontrei uma equipa que sabe que muito daquilo que lhe aconteceu também é fruto daquilo que é o azar e a sorte no futebol. Eu acho que nós focarmos numa mudança de técnico no jogo que vem é algo muito redutor. É assim, se eu tenho chegado a um contrato com o acordo com o clube por um jogo, tudo se esgotava neste jogo. Eu não cheguei a acordo com o clube por um jogo, foi até ao final. Portanto, colocar todo o nosso foco no próximo jogo acho que é errado da nossa parte. Acho que o trabalho no futebol é um trabalho continuado como o vosso trabalho, não é o trabalho, não é a peça jornalística de hoje, não é essa que vos vai condicionar para o futuro. Eu acho que é uma soma de trabalhos ao longo da vossa vida que faz de vocês bons, maus ou médios, não é? É como nós treinadores, acho que, e os jogadores também sabem isso. E depois, normalmente, chama-se estes momentos de chicotada psicológica e falamos muito da ideia de jogo e depois chamamos de chicotada psicológica. É mais uma mudança de ideia de jogo do que o lado psicológico. É uma dimensão importante de rendimento. Agora, é uma dimensão decisiva, mas não é só esse lado. Há uma mudança, quando falamos em chicotada, há algo que se sente. Agora, há uma mudança de entendimento daquilo que é o jogo. Porque o Nuno pensa de uma forma, eu penso de outra, outros pensam de outra, mas uns anos dá certo à nossa ideia, outros anos não dá certo à nossa ideia. Vai ser sempre assim, pela vida fora. Agora, temos claramente uma ideia de jogo que trazemos connosco e que a queremos implementar e que eu acho que vamos ter sucesso com ela. Isso é aquilo que eu sinto, é aquilo que eu penso que vai acontecer. O que pretendi desde sempre, mesmo quando jogava, acho que as equipas devem estar equilibradas defensivamente, devem atacar com esse conforto defensivo, devem colocar muitas unidades no momento ofensivo sem se desequilibrarem, devem ter uma qualidade de passe e uma qualidade de recepção que lhe permita uma dinâmica de movimento em segurança. E gostamos muito de ter uma equipa que construa por trás e domina os jogos e controla os jogos. Temos, de outro lado, sempre um adversário que nos vai condicionar e que nos vai obrigar, muitas vezes, a percorrer outros caminhos, caminhos que são improváveis no futebol e, por isso, enchem-se estádios à procura da novidade. Mas é fundamentalmente isso, em linhas muito gerais, uma equipa que reaja bem à perda, que seja bastante agressiva em campo, bastante intensa em campo e que procure, de forma constante, ganhar o jogo, estando equilibrada defensivamente. A nível de... É aquilo que eu vos disse, os jogadores todos têm qualidade, é normal que eu olhe para uns de forma diferente que o Nuno olhava e ele até poderia estar a olhar certo e eu esteja a olhar errado, não sei, mas é natural que haja uma outra alteração da equipa e que não porque um está mal ou está bem, mas porque um, para este momento, para este jogo, para a estratégia montada, será o mais adequado ao jogo. A peça fundamental será sempre a equipa. A equipa é a nossa unidade fundamental. Os jogadores, entendo que sim, que há unidades que são importantes na equipa, mas o mais importante que essas unidades será sempre a equipa e é esse o valor que nós vamos transportar a jogo. É o valor que a equipa tem e que pode dar ao jogo. Já há qualquer história do jogo? O adversário é esta vitória de Setúbal? O que eu diria para as dizer? O vitória de Setúbal vem de uma vitória na taça, vem de uma vitória para o campeonato em Moreira e vem de um empate em casa, o último jogo em casa, um empate com o Futebol Clube do Porto. Portanto, é uma equipa naturalmente estabilizada emocionalmente, estabilizada em termos de que são as suas dinâmicas ofensivas e defensivas. Portanto, esperamos uma equipa estável, que está a passar um bom momento e que vai exigir muito de nós no jogo. Sabe que nós só devemos ir a exame quando temos a matéria bem estudada? Ir a exame com a matéria mais ou menos estudada, só quando obrigados. E neste caso, vamos a exame ainda com a matéria bem estudada, mas porque somos obrigados a ir a exame. Claro, sem estarmos a pôr à prova a equipa, sem nós estarmos a um conjunto de coisas que temos a assimilar e pôr à prova, pôr à prova o que nós ainda não temos absorvido o máximo de informação para fazermos. Foi opção minha. Tchau. 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 Tchau.